Quantas vezes tentei, já caí e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar, você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber